Oi galerinha, tudo bem? Bom, o dia das mães está chegando, então hoje nós vamos aprender uma música para homenagear as nossas mamães e os pães também, que são os pais e também são mamães. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me dê uma mãe preciosa que cuida de mim, com olhos ternos, faladas de amor, pele vacinha, cheirinho de flor, essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda criação, mamãe é linda, mamãe é boa, te amo demais. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Vem me dê uma mãe preciosa que cuida de mim, abraça o tentado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher, essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Vem me dê uma mãe preciosa, mamãe é linda, mamãe é boa, te amo demais. Vem me dê uma mãe preciosa, mamãe é boa, te amo demais. Vem me dê uma mãe preciosa, mamãe é boa, te amo demais. É fofa, te amo, te amar Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barrigar e encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha E machuca, ela vem com amor Dá um beijinho doce que tira a dor Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo, te amar É isso, galerinha, todas as novas mamães são mamães maravilha Espero que vocês tenham gostado Um beijo para todas as mães Um beijo para todos os pães E um excelente dia das mães pra vocês É o que a Tia Tamara deseja Um abraço e um beijo virtual, tudo de bom Tchau Um abraço e um abraço e um beijo virtual, tudo de bom